No início eras a palavra, um com Deus o Altíssimo Quem sabe canta comigo O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior que meu pecado Nada vai nos separar Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é Oh, quão maravilhoso é, o nome de Jesus Oh, quão maravilhoso é, o nome de Jesus Aleluia Nome sobre todo nome é o Teu Nome que transforma e liberta Diga A Tumba vazia agora está O céu de amor, o céu te adora O céu te adora, eu tomo a tua glória Pois ressuscitaste e me fez dar És invencível, inigualável Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino, tu é a glória Acima de todo o nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu Deus Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus És invencível Inigualável Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino, tu é a glória Acima de todo o nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Amém 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 Amém